Não dá para levar a sério quem diz. Providências cabíveis, comissão de alto nível, novo arcabouço fiscal, forças armadas unidas e coesas. Tiraram minha frase do contexto. Eu confio na justiça do meu país. É preciso cortar gastos para crescer. Diga de onde vai sair o dinheiro para fazer isso. A taxa de juros é questão de técnica. Tá. Você tira o teto e põe o que no lugar? Novos paradigmas. Essa é velha. Falência da forma partido. Também é velha. Fim do mundo do trabalho. Mais velha ainda. Mais Brasil. Menos Brasília. Essa então. Crise é risco e oportunidade. Eficiência da iniciativa privada. Empreendedorismo. O brasileiro não tem a cultura da poupança. Não dá para levar a sério quem diz. Texto de Gilberto Manigoni. Para quem ainda não sabe, Gilberto Manigoni é professor da UFABC. Universidade Federal da UBC. Estudou na FAO, USP. Vive em São Paulo, a capital. Nasceu em São Paulo mesmo. No dia 23 de agosto de 1958. Não dá para levar a sério quem diz. Providências cabíveis. Comissão de alto nível. Novo arcabouço fiscal. Forças armadas unidas e coesas. Tiraram minha frase do contexto. Confiam na justiça do meu país. É preciso cortar gastos para crescer. Diga de onde vai sair o dinheiro para fazer isso. A taxa de juros é questão técnica. Tá. Você tira o teto e põe o que no lugar? Novos paradigmas. Essa é velha. Falência da forma partido. Também é velha. Fim do mundo do trabalho. Mais velha ainda. Mais Brasil. Menos Brasília. E assim então. Crise é risco. E oportunidade. Putz. Eficiência da iniciativa privada. Empreendedorismo. O brasileiro não tem a cultura da poupança. Gostou também desse texto. Então. Curta. Compartilhe. Comente. Se inscreva nesse canal. Jorge Lula Barreto. E ative o sininho para receber as notificações. Dois vídeos novos curtos. Todos os dias. Um pela manhã e outro à tarde. Uma live semanal. Todas as quintas-feiras. Daí 19h às 20h. Política, literatura, música, espiritualidade, teatro, cinema, amor, sexualidade. Tudo junto e misturado. Como a própria vida. Obrigado. Pela força. Renda básica e universal. Já. O dinheiro. Não é dos governos. É do povo. Que paga imposto. Em tudo que consome.